Hello pessoas! Então, o vídeo de hoje é sobre pessoas interesseiras. Se você tem muitos amigos interesseiros ou conhecidos interesseiros, assista esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o Luan. Ai, avião. É só eu gravar, passa avião, helicóptero, cai uma bomba, o mundo acaba. O Luan no Rio. Gente, é sério, eu queria muito que vocês soubessem como fica meu Facebook, meu WhatsApp, minha direct no Instagram. É sério. Todas as redes sociais possíveis para poderem falar comigo, falam. Tipo, o meu bate-papo do Face fica lotado de gente falando comigo. O meu WhatsApp trava de tanta gente que me chama. Minha direct no Instagram também, um monte de gente fala comigo. No Snap, muita gente também fala comigo. E eu queria entender o porquê disso tudo. Tipo, tá bom, eu vejo Luan às vezes e tal, mas, cara, as pessoas acham que eu tenho, sei lá, não sei. Acho que eu sei todos os espaços do Luan aqui no Rio, não sei. Não sei o que que pensam, sabe? Eu não sei. Se você é o tipo de pessoa que me chama quando o Luan tá aqui, por favor, para. Por favor, para. Lembra de mim quando o Luan tá aqui também. Pode me chamar pra bater um papinho, ter uma conversa, sei lá. Fala comigo, sei o Luan tá aqui, tá, linda? Não. E aquelas amigas que somem do nada. Elas somem, não fala mais contigo, mas quando tem algum evento, ela precisa de roupa, ela lembra de você em primeiro lugar, entendeu? A amiga que tá assistindo esse vídeo, sabe, que é pra você, né, linda? Porra, tipo, tem uma pessoa, uma amiga minha, que ela nunca fala comigo, sabe? Eu sempre que chamo ela, falo que eu tô com saudade e tal, e aí ela nunca me chama, sabe? Parece que eu nem existo. Mas quando ela precisa de uma roupa, um vestido, um sapato, uma blusa, sei lá, eu sou a primeira que ela lembra. Isso. Eu acho isso ridículo, sério. Eu não sou shopping. Enfim, não sou nada. Pra ficar lembrando de mim só quando eu preciso de roupa, tá, linda? Não. E, ó, olha, isso é o que me dá mais raiva. Tipo, quando você tá no pátio da escola sozinha, lá, toda solitária, com o seu humilde biscoito. Mas ninguém viu que você tá com biscoito. Aí você senta lá no seu cantinho sozinha, abriu o biscoito, aparece 500 mil amigos pra falar com você. Amigos pra falar com você. Aí todo mundo já vem, ai, quanto tempo, sei lá, sabe? Vem puxando o assunto, nada a ver, só pra pedir um biscoito seu. Também na escola, outro fato, é na hora da prova. Você, eu sou o tipo de pessoa interesseira na escola, nessa parte. Você não fala com um nerd, o tempo, o ano inteiro. Mas lá no final do ano, quando você tá precisando de ponto, o que que você faz? Oi, amigo! Tive o ano inteiro, não sei o quê. Queria muito falar com você, mas eu tinha vergonha, sei lá. Sabe? Agora a gente pode ser melhores amigos. O que que você acha? Aí você pega, senta logo atrás dele, né, na hora da prova, porque você tá precisando de pontinhos. E cola de quem? Do nerd? Lerdão. Que você não falou o ano inteiro, né, linda? A última coisa. Ai, cachorro! Agora a última coisa, né, porque se eu falar de pessoas interesseiras, vou ficar aqui até ano que vem falando, né, porque são muitos tipos de pessoas interesseiras. Gente, o cachorro tá latindo, mas eu não vou parar por causa dele, porque eu já parei 30 vezes. E ele parou só porque eu tô falando. Enfim. O último tipo de pessoa interesseira é assim. Quando você é popular, sei lá, sabe, ela se aproxima de você só pra ter fama também ou só pra, sei lá, só pra chamar atenção também junto com você, sabe? Eu odeio isso. Odeio esse tipo de pessoa. Sério, eu acho que pra mim é o pior tipo de pessoa interesseira que existe. Tipo, depois que eu criei o canal, não que eu queira dizer que eu sou famosa, mas mais pessoas ficaram me conhecendo por causa do canal. E muita gente que, tipo, se afastou de mim, voltou agora, sabe? Depois de muito tempo sem falar comigo, agora que eu criei o canal, tá falando de novo? Nossa, eu tenho... Não sei, eu tenho uma raiva de pessoa assim. Odeio pessoa desse tipo, sabe? Que se aproxima de você só pra... Só pra poder chamar atenção também, ser conhecida também. Eu acho que pra mim esse é o pior tipo de pessoa interesseira que existe. Cara, tá anos sem falar com você e depois você cria o canal ou qualquer outra coisa, sabe? Isso é um exemplo que eu tô dando o meu. Aí muita gente começa a se aproximar, você se sente um objeto, você sente que tá sendo usada, sabe? É horrível, é horrível. Mas, enfim, não vamos deixar abalar por pessoas interesseiras. E é isso, é nóis. Então, se vocês gostaram do vídeo e se identificaram, clica aí bastante em gostei, divulga aí no seu Facebook, compartilha pra todas as pessoas interesseiras pra vocês verem isso, esse vídeo aí, entendeu? Pra elas se mancarem. E comentem aqui embaixo o que acontece com vocês sobre pessoas interesseiras também que eu quero saber e eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Me sigam nas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.